Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, como eu prometi no vídeo anterior, hoje nós vamos estar falando sobre a limpeza de disco. Para quem não conhece, essa é a vassourinha nativa do sistema e ela nos permite remover arquivos desnecessários do nosso disco rígido. Perfeito pessoal? Então pessoal, hoje eu vou estar ensinando como criar o atalho dela para a nossa área de trabalho e como fazer a limpeza simples e avançada. Perfeito pessoal? Então deixa eu excluir ela aqui, dei um clique com o botão direito do mouse, apareceu essa janelinha e eu venho excluir. Tenho certeza de que deseja mover esse atalho para a lixeira? Sim. Perfeito pessoal, excluímos o nosso atalho e agora nós vamos criá-lo novamente. Perfeito? É só vir aqui na pesquisa na barra de tarefa, que fica no rodapé da sua área de trabalho, e nós vamos digitar painel de controle. Bem pessoal, digitamos painel de controle na pesquisa da barra de tarefa, ele já aparece aqui em cima e vamos abri-lo. É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem pessoal, aberto aqui o painel de controle, deixa eu fazer uma mudança aqui, porque muita gente me cobra, e de repente o painel de controle de vocês não esteja com essa aparência para o meu estado. Mas ele esteja com essa aparência. E não é essa aparência que a gente vai utilizar para fazer as configurações. E para mudar, é muito simples, basta vir aqui em categoria, na frente tem esse Vzinho, dar um clique com o botão esquerdo do mouse, vem até ícones grandes, e é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse. E ele já fica na aparência que a gente vai estar fazendo as configurações. Bem pessoal, agora é só vir em ferramentas administrativas e vamos abri-la. Bem pessoal, aberto aqui as ferramentas administrativas, eu já consigo visualizar a ferramenta limpeza de disco. E para criar o atalho dela na nossa área de trabalho, é muito simples. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre ela e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janelinha, a gente vem em criar atalho e vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela, vamos ler. O Windows não pôde criar um atalho aqui, deseja que ele seja colocado na área de trabalho? Sim, é justamente o que nós queremos. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. E o nosso atalho da vassourinha já está criado na nossa área de trabalho. Então eu vou fechar essa janela aqui, Alt F4, eu fecho, Alt F4. Agora podemos fazer a limpeza simples e avançada. Antes, porém, pessoal, vamos dar uma olhada de como está o nosso HD, se ele está cheio, se tem bastante espaço. Para saber como ele está, é só vir na barra de tarefa, no Windows Explorer, que é essa maletinha que fica aqui na barra de tarefa, ou explorador de arquivos. Nós vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Bem, pessoal, aberto aqui o explorador de arquivos, a gente deve achar este computador. E vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, aqui já dá para ver os discos que nós temos no computador. Tem o disco C, onde se encontra o Windows instalado. Tem a unidade de DVD e tem também aqui o disco E. Então, pessoal, no meu caso aqui, o disco principal, onde está o Windows, que é o disco C, está aqui com 425 gigabytes livres. O disco E também, pessoal, é 464 livres de 499 megabytes. Esse aqui é menor um pouco. Então, pessoal, isso demonstra que o meu Windows está otimizado. Eu estou com bastante espaço limpo. E com isso, eu ganho em desempenho e agilidade. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, o meu disco está limpo, mas eu vou estar ensinando como fazer essas limpezas de disco. Vamos começar com a limpeza simples. É só posicionar o ponteiro do mouse sobre a ferramenta, a vassourinha. Então, clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem na primeira opção, que é abrir. E vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, abre essa nova janela. Normalmente, se faz a limpeza na unidade onde se encontra o Windows. A minha unidade onde se encontra o Windows é a unidade C. Mas, querendo fazer a vistoria nas outras unidades, é só vir aqui na frente, nesse Vzinho. Então, clique. E escolher também as outras opções. No meu caso, eu vou escolher a unidade que está o Windows. E vir e dar o OK. E a nossa ferramenta já está calculando quanto nós vamos poder liberar de arquivos desnecessários do nosso sistema. Bem, pessoal, terminou a vistoria. Temos aqui, então, 83,9 MB, que a gente pode estar liberando. Para estar a mesma quantidade, tanto em cima quanto embaixo, que no caso é 83,9 MB também, é só marcar estas caixas aqui. Perfeito, pessoal? Mas, antes, porém, temos que ler quais são os arquivos que nós queremos excluir. Vamos ler. Arquivos de programas baixados, esses podem. Arquivos de internet temporários, também pode ser excluído. Pode marcar a caixinha. Cacheio de sombreador, também pode. Arquivos de otimização de entrega, também pode. A lixeira. Pessoal, a lixeira, eu não recomendo marcar esta opção, não. Deixa sem excluir os itens que estão nela. Por que, pessoal? A lixeira é algo que a gente pode mover os arquivos para lá. E se, de repente, a gente mover um arquivo que a gente não queria, a gente pode, então, novamente entrar na lixeira e restaurá-lo. Então, você só vai marcar esta opção se você tiver certeza de que todos os arquivos que estão na lixeira, eles podem ser excluídos. Definitivamente. Aí, pessoal, não tem como recuperar, não. Porque esta ferramenta de limpeza também faz a limpeza na lixeira, se a opção da lixeira estiver marcada. Então, aí fica a consciência de cada um. Lembrando, pessoal, que esta ferramenta, ela não exclui arquivos pessoais, como fotos ou vídeo. A não ser que estes arquivos e estes vídeos estejam dentro da lixeira. E vocês marquem esta opção. Perfeito? Mas, se não, ele não exclui arquivos pessoais. Perfeito? Vamos descer. Temos aqui arquivos temporários e miniatura. Pode marcar também estas duas opções. E deu um total aqui de 9, 43. Então, a gente percebe que a maioria dos arquivos desnecessários estão mesmo dentro da lixeira. Então, pessoal, vou marcar a lixeira aqui, porque eu sei que os arquivos que estão dentro dela podem ser excluídos. Só para vocês verem que esta ferramenta também faz a limpeza da lixeira. Perfeito, pessoal? Feito isto, deu 83,9. A mesma quantidade que está em cima. Então, é só vir e dar o OK. Abre esta nova janela dizendo, tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes arquivos? Se tem certeza, é só vir e excluir. Vamos excluir, então. E a nossa ferramenta de limpeza já começa a exclusão dos arquivos desnecessários do nosso sistema. Olha aí, pessoal. Terminou a limpeza. É muito rápido. Vocês percebem, pessoal, que a lixeira também ficou vazia? Todos os itens que continham dentro dela foram excluídos, porque eu marquei ela para fazer a demonstração. Perfeito? Então, pessoal, agora nós vamos fazer a limpeza avançada. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a ferramenta e dar um clique com o botão direito do mouse. Bem, pessoal, aberta esta janela, a gente vem executar como administrador e vamos abrir. Abre novamente esta janela. Mesma unidade, contem o Windows e vamos dar o OK. E a nossa ferramenta já está calculando quanto nós vamos poder liberar no disco C. Esta vistoria um pouco mais complexa pode demorar um pouquinho mais. Bem, pessoal, a nossa ferramenta acabou de calcular a quantidade de megabytes que nós podemos liberar no nosso HD. Aqui deu 523 megabytes. É muito pouco. É porque eu faço a vistoria constantemente no meu computador. Perfeito, pessoal? Pessoal, temos aqui alguns arquivos do antivírus, arquivos de log e atualizações do Windows, arquivos de programas baixados, arquivos temporários da internet, vamos descer um pouco aqui, arquivos de memória, arquivos de despejo, arquivos de despejo, relatórios de erro do Windows, como eu expliquei anteriormente, pacotes de drives do dispositivo, arquivos de otimização e a lixeira, como eu expliquei anteriormente. Aqui também funciona da mesma forma, como eu expliquei anteriormente. Pessoal, aqui não apareceu a opção que eu gostaria. Aqui no meu caso não apareceu porque eu não tenho versões anteriores do Windows, nem atualizações anteriores. Eu mantenho o computador sempre limpo. Por isso deu 523 megabytes. Mas um de vocês aí pode dar 10 gigabyte, 20, 30 ou até mais. Pessoal, e se vocês não fazem essa limpeza periódica, ou nunca fizeram essa limpeza, pode aparecer também versões anteriores do Windows ou atualizações anteriores. Porque o Windows vai atualizando e as versões anteriores vão ficando de escorrido, só ocupando espaço. E vai enchendo o nosso HD de versões anteriores. E aí, vocês querendo excluir, é só marcar a caixa onde estiver escrito atualizações anteriores, ou versões anteriores do Windows. Agora, se vocês quiserem manter, é ficar a critério de vocês também. Lembrando que é uma escolha que se deva fazer. Se vocês escolherem manter as versões anteriores, então vocês não vão ganhar esse espaço no disco rígido, no HD. E se vocês decidirem excluir, vocês vão ganhar o espaço e as versões anteriores vocês vão perder. E fica a gosto de vocês, pessoal. Vocês que decidem. Aqui no meu não apareceu porque eu não tenho versões anteriores. Mas na de vocês, se não tiver feito nenhuma limpeza, vai aparecer as versões anteriores do Windows também. Perfeito, pessoal? Feito isso, decidindo o que vai marcar, é só vir em OK. Abra essa nova janela, tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos que nós temos. É só vir e excluir. Pera aí, pessoal. A nossa ferramenta já está removendo os arquivos desnecessários do sistema. Bem, pessoal. Terminamos a limpeza avançada do sistema. E com isso, a gente ganhou um bom espaço em disco. Para quem tem muito tempo sem fazer uma limpeza em disco, e fizer essa limpeza simples e avançada, vai ganhar um bom espaço no disco rígido. Bem, pessoal, voltei aqui no explorador de arquivos. Eu mostrei anteriormente como chegar até aqui. E quando vocês forem fazer uma limpeza em disco, vocês abrem aqui para dar uma olhada, para ver como está o disco rígido. Se está cheio ou está vazio. E depois que vocês fizerem a limpeza, vocês voltam aqui para dar uma olhada novamente, para ver se vocês ganham um bom espaço. Caso vocês fizerem essa limpeza e perceberem que não ganhou tanto espaço, pode ser também que vocês tenham bastante aplicativos ou programas que vocês não usem no computador. Eu tenho um vídeo aí no YouTube, pessoal, onde eu ensino como excluir programas no Windows 10. Perfeito, pessoal? Pessoal, essas formas como nós fizemos aqui, da limpeza simples e avançada, são formas manuais. E eu vou estar ensinando, pessoal, como configurar essa ferramenta para fazer essa limpeza automaticamente no seu sistema, sem você precisar fazer mais nada depois de configurá-la. Para quem conhece essa ferramenta aqui, pessoal, deve estar se perguntando, como que ele vai fazer isso aí? Porque geralmente, as ferramentas do aplicativo têm a função de colocar automaticamente, mas essa ferramenta não tem. E aí, como fazer? Pessoal, realmente o sistema Windows é incrível. E ele contém muitas ferramentas importantes. E a gente não pode subestimar nenhuma delas, até aquelas que a gente considera mais simples. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, o Windows, a gente pode criar muitas coisas incríveis mesmo. E a gente pode estar descobrindo muitas coisas no sistema Windows mesmo, que muita gente não sabe. E vai nascendo os hackers por aí, pessoal. Mas que sejam hackers do bem, pessoal, não hackers do mal. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá? Aprender como configurar essa ferramenta automaticamente. Por que eu fiz essas configurações manuais? Para mostrar para vocês, pessoal, quais são os arquivos que vocês devem marcar ou não. E dando para vocês a liberdade de escolher. Mostrando também que, se um arquivo estiver dentro da lixeira e vocês marcar a opção lixeira, eles vão ser excluídos também, pessoal. E da forma também que vocês marcarem as caixas na limpeza simples ou avançada, serão as mesmas opções que estarão marcadas na forma automática. Então, pessoal, após essas informações, vamos então configurá-la automaticamente? Vem aqui na pesquisa da barra de tarefa e nós vamos digitar painel de controle. Digitado aqui painel de controle na pesquisa da barra de tarefa, ele já aparece aqui e vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o painel de controle. Bem, pessoal, aberto aqui o painel de controle, a gente vem novamente em ferramentas administrativas e vamos abri-la. Bem, pessoal, aberto aqui as ferramentas administrativas, foi aqui onde nós encontramos a nossa ferramenta, criamos o atalho dela para a nossa área de trabalho, mas agora nós vamos em outra ferramenta, que é o agendador de tarefas e vamos abrir uma. Bem, pessoal, aberto aqui o nosso agendador de tarefas, a gente vem aqui em ação, vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse, vai abrir essa nova janela, eu vou estar ensinando, pessoal, como criar tarefa básica. Então, a gente vem nessa opção aqui, criar tarefas básicas, e vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, abre essa nova janela, ele é um assistente para a criação de tarefa básica, eu escolhi esta opção, porque é uma forma bem simples, e vocês, se não conhecia esta ferramenta, vão passar a conhecer, e, posteriormente, vão poder fazer algumas tarefas um pouco mais avançadas. Perfeito, pessoal? Vamos começar com uma tarefa mais simples. Perfeito? Então, pessoal, vamos digitar aqui uma palavra concernente àquilo que a gente está fazendo, vamos colocar, então, limpeza de disco. E aqui na descrição, nós vamos colocar, vamos ver, colocar, limpar, vamos supor um pouco aqui, arquivos inúteis, inúteis, tá bom? Limpar arquivos inúteis. E a gente vem, então, em avançar. Então, clica no botão esquerdo do mouse. Aqui no disparador da tarefa, tem as opções aqui, quando deseja que a tarefa seja iniciada. Diariamente, semanalmente, mensalmente, uma vez, ao iniciar o computador, ao logo, quando um evento específico for registrado. Vocês podem, aqui, pessoal, estar escolhendo uma forma. Eu costumo escolher diariamente, mas se vocês quiserem escolher semanalmente, é só clicar na bolinha. Eu vou marcar diariamente. Após marcar o disparador, a gente vem em avançar novamente. Então, aqui, pessoal, nós colocamos o disparador diariamente. Aparece a data aqui. Hoje é 3, mas eu vou estar mudando essa data aqui. Eu não quero que ela comece essa limpeza hoje. Mas, amanhã. Amanhã é dia 4. Marquei aqui 4 do 4 de 2021. O horário eu vou colocar aqui meio-dia. Coloco 12. Vou zerar isso aqui. Vou zerar isso aqui. Então, meio-dia. Mas vocês, pessoal, podem estar colocando o horário que vocês queiram. Eu coloquei meio-dia, pessoal, para começar essa limpeza meio-dia, porque é a hora que eu estou alunçando. Então, o computador está tranquilo e ela vai fazer essa limpeza. É uma limpeza silenciosa, pessoal. Bem tranquilo mesmo. E aqui na frente tem sincronizar fuso horários. Essa é a função que eu não vou marcar, não. Mas quem quiser marcar, esteja marcando. Perfeito? Então, aqui tem a repetição, repetir a cada um dia, porque eu coloquei diariamente. Então, todo dia, ao meio-dia, a minha ferramenta de limpeza vai ser acionada para fazer essa limpeza. Silenciosamente. Conforme for eu configurar aqui. Perfeito? Após fazer isso, é só vir em avançar. Aqui na ação, pessoal, aparece aqui que ação deve ser executada pela tarefa iniciar um programa, enviar um e-mail preterido, exibir uma mensagem preterido. Não. Iniciar um programa. Então, marca essa opção aqui. E a gente vem em avançar novamente. Então, aqui, pessoal, a gente precisa escolher o programa. Nós não sabemos o nome do programa, então a gente vem em procurar. Vamos dar um clique no botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, abre aqui o explorador de arquivos. Nós sabemos que a nossa ferramenta de limpeza está criada na nossa área de trabalho. Então, a gente vem em área de trabalho e vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janelinha. Vamos descer nessa barra. E aqui a gente já encontra a nossa ferramenta. É só dar um clique em cima dela. Ela já vem marcada aqui e é só abrir. Observem, pessoal, que a nossa ferramenta já está marcada aqui. Olha o arquivo dela. Então, esse é o nome da nossa ferramenta de limpeza do Windows. Perfeito, pessoal? Então, feito isso, pessoal, quem quiser adicionar algum argumento opcional, pode marcar aqui na frente. Deixa eu marcar aqui atenção. Aten... Não precisa, não, mas... Opa, errei tudo ali. É a atenção. E aqui embaixo, é... Agora. Se quiser colocar, né, pessoal? Se não quiser também, pode deixar isso aí em branco. Só coloquei umas palavrinhas aí. Perfeito. É só vir em avançar. E aqui, pessoal, está o resumo da tarefa que nós criamos. O nome da tarefa é limpeza de disco. Descrição, limpar arquivos inúteis. Disparador diariamente, todos os dias, ao meio-dia. A ação é feita pela nossa vassourinha, né, que está aqui, o arquivo dela. E se a gente quiser, ao concluir, que a gente veja as propriedades da tarefa, é só marcar esta opção. Se não, é só vir em concluir que a nossa tarefa estará criada. Perfeito, pessoal? Então, tendo certeza do que quer fazer, é só vir em concluir. Bem, pessoal, acabamos de configurar a nossa vassourinha para fazer a limpeza do nosso sistema automaticamente. Depois que ela fizer a primeira limpeza, ela vai aparecer nessa seção, aqui, onde que está algumas referências dela. E se a gente quiser visualizar mais, é só vir aqui em biblioteca do atendador, clicar aqui nessa opção, vir em Microsoft, clicar aqui nesse sinalzinho, vem em Windows, clica nesse sinalzinho aqui. E aqui, pessoal, eu já consigo ver a tarefa, que aqui é o nome da ferramenta que nós acabamos de configurar. Só dar um clique nela. E aqui, pessoal, aparece a descrição dela. A tarefa de manutenção usada pelo sistema para iniciar uma limpeza de disco automática e silenciosa. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, aqui, se a gente clicar, a gente vai ver tudo o que a gente marcou e está configurada a nossa ferramenta automaticamente. E da mesma forma que nós fizemos com essa ferramenta, a gente pode configurar tantas quantas ferramentas nós quisermos automaticamente. Mesmo que a ferramenta não tenha opção automática, mas existindo essa ferramenta no sistema Windows fica muito fácil. Perfeito, pessoal? Pessoal, e se de repente a gente se arrepender da tarefa que a gente tenha configurado e queira excluir, é muito simples. É só achar a tarefa que a gente tenha feito aqui, seja ela qual for, no nosso caso, a vassourinha, e vir e usar uma da exclusão, tanto dos idos selecionados quanto da pasta. Nós vamos excluir a nossa tarefa. Ou se não, quando passar o humorinho, é só fechar aqui as pastas que estão abertas do agendador de tarefas e aqui na interface principal do agendador de tarefas já aparece a tarefa que nós acabamos de configurar. E querendo excluir por aqui é muito simples, basta selecionar ela, para selecionar é só dar um clique com o botão esquerdo em cima dela e vir em excluir. Ou se não, é só dar um clique com o botão direito em cima dela e vir e excluir. Então, pessoal, existem várias formas de se excluir uma tarefa. Perfeito? Hoje eu ensinei como criar as tarefas e se aí, de repente, a gente não gosta da tarefa, várias formas de excluí-la do nosso computador. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, agora fica com vocês. Se vocês querem, ou não, configurar essa ferramenta automaticamente. Então, vamos sair aqui? Bem, pessoal, fazendo essas limpezas simples e avançadas como nós fizemos e configurando essa ferramenta automática para fazer a limpeza, que pode ser que a gente esqueça, e ela está na automática, ela vai fazer normalmente. E também, a gente excluindo excluindo aplicativos ou programas que a gente não usa dentro do computador, a gente vai ganhar um bom espaço em disco. E com isso, o nosso computador vai trabalhar melhor e com mais desempenho. Pessoal, e mesmo depois de vocês fazer essas limpezas simples e avançadas, excluir aplicativos ou programas que vocês não usam no computador, e vocês perceberem que não ganharam espaço suficiente em disco, isso, pessoal, pode ser que vocês tenham muitos arquivos pessoais, como fotos e vídeos. Aí já é outra coisa, pessoal, não é minha área, não. Aí vocês que decidem, porque arquivos pessoais é pessoais, cada um sabe o que faz. Pessoal, espero poder ter ajudado. Essa foi a aula de hoje. Dá um joinha aí para nós, quem gostou. Se gostou, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus!